Ela é sensível e sensual, sem querer evidencial Sedução visual, num jogo sem querer vicial É como se ouvisse mal, miopia vê maldade em tudo E a malvado mundo, quando isso encia, tu foge ao habitual Desculpa, estou viciado em ti, será que há bocado em mim? Yep, na mente, com o stress sem ter de afirmá-lo Dá conta que afinal, o contacto é bem mais casual E no final das contas, a intenção foi um toque gestual Foi que falámos em silêncio O teu olhar, o meu delírio É só mais fogo num incêndio Que mergulha no teu íntimo O amor é veneno Que te transforma, que te dá forma, que é um vício Que te transtornem, que retornem Que dá a volta e raramente volta ao início Sonhámos a par com trio, agora é só vazio E o espaço que idealizámos já se é uma casa No recio da tentação à atração Na cabeça eu vi o tempo a passar Duma incerteza a uma renda e um senhorio Sentados no terraço a envelhecer a ver o pôr do sol Que os putos que sonhávamos de brincar escondidas com lençol Viverem prolo um do outro E no outro dia, um bom dia Acaba sempre em discussão num colo Se a chamada cai eu ligo Se a lágrima cai eu limpo Princesa a nossa história eu dava um livro Que ficou em cima da mesa por nenhum de nós delito Será que ainda ligas para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém sem saber se ainda há chama E acabamos sempre os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama Será que ainda ligas para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém sem saber se ainda há chama E acabamos sempre os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama Se ainda há chama entre nós Agora estou sozinho no mesmo spot, no mesmo lote Só que não sinto o teu sabor À espera que o móvel toque um copo de vinho ao licor Trazo desenhos do teu corpo Exponho o sonho que tivemos que foi tão difícil compor Sentado no mesmo quarto ao off-loops em replay A ver que a minha princesa já não quer que eu seja o seu rei Nem respondes às chamadas deixadas num voicemail E um para sempre no presente é som então tá tudo bem Porque o orgulho é superior à saudade Sem luz a perceber nos vamos perdendo claridade O tempo não volta ok, nem deu livre ok Porque para mim sempre foi mais importante amar Tempo ouço a chamada cá eu ligo São lágrima cá eu ligo Princesa a nossa história dava um livro Princesa a nossa história dava um livro Será que ainda ligas para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém sem saber se ainda há chamas E acabamos sempre os dois na mesma cama Será que ainda ligas para saber se ainda chama? Pois deixaste alguém sem saber se ainda há chamas E acabamos sempre os dois na mesma cama E acabamos sempre os dois na mesma cama Se ainda chama Se ainda chama Se ainda há chama entre nós 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.